O Saber Direito desta semana é sobre tributação na propriedade. Apresenta obrigação tributária, propriedade urbana e rural, princípios e imunidades na propriedade, responsabilidade tributária na propriedade e tributação na transmissão da propriedade. O professor é o especialista e mestrando em direito tributário Pedro Bonifácio. Olá, meus amigos do Saber Direito. Retornamos para o nosso último encontro em que continuaremos a falar sobre a tributação na propriedade. Nós já vimos todo o histórico da tributação no Brasil, a importância da propriedade, porque ela é um grande instrumento revelador de riqueza do particular e por essa riqueza ele é obrigado então, por uma relação compulsória, a pagar alguns impostos, alguns tributos inerentes a essa propriedade. Então, já consideramos a distinção de propriedade urbana e rural, já falamos a respeito dessa importância do contribuinte em cumprir a sua obrigação, porque senão pode recair a um responsável tributário. Trabalhamos sobre as imunidades e as isenções em matéria de direito tributário. E chegamos agora à última parte do nosso encontro, em que falaremos sobre os impostos incidentes na transmissão dessa propriedade. Até agora, temos trabalhado com os impostos inerentes a ser proprietário. Mas e quando eu quero me desfazer dessa propriedade? Quando eu quero vender? Quando eu quero transmitir a alguém? Também é possível a tributação? Também é possível a cobrança de impostos sobre essa transmissão? E é isso que vamos iniciar aqui no nosso curso de hoje. Vamos falar sempre que a transmissão de um bem, ela pode ser feita de forma onerosa ou de forma gratuita. Qual que é a distinção? Toda vez que eu tenho uma onerosidade na transmissão, eu estou falando, então, que vai haver ali o pagamento de uma contraprestação. Então, por exemplo, se eu faço um contrato de compra e venda, eu estou fazendo uma transmissão onerosa, porque o comprador vai pagar uma quantia ao seu vendedor. Nós também temos, por exemplo, a permuta, que é a troca de um bem pelo outro. Toda transmissão de bens, sendo ela vinculada a uma contraprestação, nós vamos dizer que é uma transmissão onerosa. Agora, se você faz a transmissão de um bem de forma gratuita, de forma voluntária, sem exigir nenhuma contraprestação por parte do devedor, por parte do comprador, nós vamos chamar isso, então, de uma transmissão gratuita, voluntária, sem qualquer contraprestação. Tanto a transmissão gratuita quanto a transmissão onerosa será tributada de imposto, ok? Então, se eu faço a transmissão de um bem móvel ou de um bem imóvel, ela será tributada. O Código Tributário Nacional, ele trata do imposto da transmissão a partir do artigo 35 do Código Tributário Nacional. Então, a partir do artigo 35, nós temos no CTN a previsão da tributação sobre a propriedade. Quando eu olho na Constituição Federal, nós tivemos uma divisão de competência, nós tivemos uma separação de competência sobre a propriedade. Como assim, Pedro? Veja, se estiver fazendo uma transmissão de um bem imóvel, significa então que eu pagarei ITBI para o município se essa transmissão for onerosa. Então, de novo, de acordo com a Constituição Federal, toda vez que eu faço uma transmissão onerosa de um bem imóvel, estou vendendo a minha casa, vendendo um terreno, vendendo o apartamento, eu serei tributado de ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bem Imóvel. E quem tem competência para me cobrar esse imposto será o município. Quando eu falo de transmissão gratuita, envolvendo uma transmissão voluntária, sem a exigência de nenhuma contraprestação, tanto faz, nesse caso, se é de bem imóvel ou de bem imóvel. Se essa transmissão, ela for gratuita, eu serei tributado de ITC-MD, Imposto sobre a Transmissão Causa Mortes e Doação. Nesse caso, a transmissão gratuita, ela será tributada pelo Estado. Então, o Estado é que será o ente competente a receber este imposto. Maravilha? No CTN, nós não temos essa diferenciação entre transmissão gratuita e transmissão onerosa para fins de competência. Porque antes da Constituição de 88, esse imposto era um imposto único de competência estadual. Então, quando você lê um artigo do CTN, a partir do artigo 35 até o artigo 42, que trata sobre essa matéria, você fica um pouco confuso, porque parece que não há uma distinção entre ITBI e ITC-MD. E, realmente, não há. Essa alteração só foi proposta pela Constituição Federal em 1988, quando houve essa tributação diferenciada entre ITBI e ITC-MD. Feita essa primeira abordagem, essa primeira reflexão a respeito da transmissão desse bem, uma pergunta que eu quero fazer a você é, Pedro, quando que se considera transmitindo um bem imóvel? A transmissão é o fato gerador do imposto. Mas quando que eu posso considerar que essa transmissão foi feita? Então, vejamos, nós temos já esse conceito definido pelo direito civil. Pergunto, o direito tributário pode alterar esse conceito? Pode limitar a interpretação desse conceito? Não. Nós vimos que o CTN não tem esse poder de alterar esse conceito. Então, transmissão, quando eu falo de bens em vida, transmissão de bens em vida, pode ser onerosa ou gratuita. Mas se ela for feita em vida, o evento do registro do imóvel em cartório é que se qualifica a transmissão do bem. Eu posso convencionar com você que me assiste uma compra e venda. Você vai ser o comprador e eu o vendedor. Se eu formulo um contrato de compra e venda, já houve a transmissão para você? De forma nenhuma. Porque toda transmissão em vida, seja ela a título gratuito ou a título oneroso, você só terá a transmissão se você fizer o registro dessa transmissão em cartório. O registro da escritura pública do bem móvel ou imóvel é que se considerará transmitido esse bem. Agora, nas transmissões causa mortes, e aí nós temos a transmissão pela herança, o próprio evento morte reconhece no Código Civil a transmissão. Então, veja, se uma pessoa quer te deixar como herdeiro e essa pessoa vem a falecer, o próprio evento morte faz com que a transmissão seja realizada. Aqui é uma ficção jurídica, porque enquanto não houver o processo de inventário com a partilha do bem, eu não sou o legítimo proprietário. Porém, não era cabível na legislação ter um tipo de patrimônio sem dono, porque se a pessoa falece e eu tenho que esperar a partilha para ocorrer de fato, no inventário, essa transmissão, quem que ficaria responsável? Por esse motivo, o Código Civil adotou uma ficção jurídica que o evento morte acaba gerando, então, o fato gerador da transmissão desse bem. Na nossa vida prática, a gente sabe que o ITC-MD vai ser recolhido no momento em que se faz a abertura desse inventário. Faço a abertura, verifico quais são os bens deixados pelo morto, deixados pelo decujos, como nós assim chamamos no mundo do direito. E o patrimônio, que será intitulado como espólio, que é um conjunto patrimonial, é quem responde por essas dívidas tributárias a quem eu vou usar para fazer a transmissão. Esse espólio, que é o conjunto patrimonial, quando for feita a partilha para cada um dos herdeiros, nesse momento, se for um inventário judicial, por exemplo, o juiz impõe, então, um comprovante da guia de pagamento. Eu só consigo finalizar o inventário depois de quitar a dívida de ITC-MD, só depois desse momento. E, no caso do ITBI, eu só consigo registrar o bem se eu tiver, então, o comprovante da guia de pagamento do ITBI. São duas regras, são duas exigências legais que garantem a efetivação do negócio. Se eu faço um contrato sem realizar o registro, claro que eu não tenho como pagar, porque o fisco não vai saber que você está transmitindo esse bem. Mas, ao fazer esse registro, você será obrigado, por uma relação compulsória, a fazer esse pagamento. Pois bem, sabendo, então, agora a distinção entre TBI e ITC-MD e a realidade jurídica entre esses dois impostos, é muito importante também que você tenha, aqui agora, uma conclusão de quando que ele incidirá. Eu sei que eu preciso fazer a transmissão do bem para que ele aconteça, mas como vai funcionar essa tributação? Então, pela súmula 656 do Supremo, as alíquotas precisam ser fixas. Não pode haver progressividade. Nós já estudamos na aula sobre os princípios tributários, que a progressividade, ela acontece, por exemplo, no IPTU, pelo valor venal do imóvel, acontece no ITR, quando eu tenho uma terra improdutiva. Mas, no ITBI, que é o imposto que vai incidir só sobre a transmissão do bem, não pode acontecer alíquotas progressivas. De acordo com a súmula 656 do Supremo, as alíquotas precisam ser fixas. Isso quando eu falo de ITBI. Agora, analisando o ITC-MD, que é o imposto que incide na transmissão gratuita, ou causa-mortes, nesse caso, o Supremo Tribunal, em 2013, permitiu a tributação progressiva. Então, veja que interessante. A Constituição estabelece que as alíquotas que vão incidir sobre o ITC-MD serão definidas por resolução do Senado Federal. Nós tivemos a criação dessa resolução e, hoje, uma alíquota de ITC-MD não pode ultrapassar 8%. Então, a alíquota máxima da cobrança de ITC-MD não pode ser superior a 8%. É permitido, então, que o Estado possa promover alíquotas até esse limite. Dependendo do valor da doação, ou dependendo da transmissão dos bens na herança, eu posso ir graduando essas alíquotas, progredindo essas alíquotas, para vislumbrar a capacidade contributiva. Então, por exemplo, se eu estou transmitindo um bem de pequena monta, de pequeno valor, eu posso pagar uma alíquota irrisória, 2%, 1%. Mas, agora, se eu estou sendo o recebedor de uma doação de grande cunho econômico, ou sendo um herdeiro de uma transmissão de herança de bastante patrimônio envolvido, aí eu posso vir a pagar alíquota máxima. A maioria dos Estados, a partir dessa definição do Supremo, vem modificando a sua legislação para poder tributar de forma progressiva. A média dos Estados é que a alíquota de ITC-MD variava entre 3% a 5%. Mas, hoje, em razão dessa decisão do Supremo, você pode ter Estados que tributam 2%, 4%, até 8%. Agora, Pedro, quem vai ser o sujeito que pode arrecadar esse tributo? Você falou que o ITBI, a competência é municipal, e ela só incidirá sobre a transmissão de bens imóveis. E, sendo que essa transmissão tem que ser a título oneroso. Nessa hipótese, quem é que vai receber o dinheiro? Face à resposta, será o município da situação do bem. Então, de acordo com o município da situação do bem, é que eu pago o chamado ITBI. Agora, e no caso do ITC-MD? Porque, no caso do ITC-MD, eu tenho a tributação por doação, doação, que é a transmissão em vida, ou a tributação em razão de uma causa-morte. Como é que vai funcionar essa cobrança de ITC-MD nesse caso, já que eu não tenho, necessariamente, uma transmissão ocorrendo naquele Estado? Então, veja que interessante. Hoje, a Constituição determina o seguinte. Toda vez que a gente fala de transmissão de bens imóveis, imóveis, sempre será o Estado da localização do bem. Transmissão de bens imóveis sempre será o Estado da localização do bem. Agora, quando eu falo de uma transmissão de bem móvel, bem móvel, como, por exemplo, imagine que você está doando o seu carro para uma outra pessoa. Normalmente, o pai faz uma antecipação de herança e doa o carro para o seu filho. Nesse caso, vai ter que pagar a ITC-MD. Mas para onde vai o dinheiro na doação? Na doação de bem imóvel, a gente já sabe que sempre que é bem imóvel, será no lugar da situação do bem. Mas e bem imóvel? Como fica? A Constituição, ela determina que se a doação for de um bem imóvel, se o processo de transmissão se der por meio de uma doação, o Estado competente a receber esse dinheiro será o Estado do domicílio do doador. Então, veja, o Estado que receberá esse dinheiro, no caso de uma transmissão de bem móvel por doação, vai ser o Estado do domicílio do doador. Agora, na transmissão de um bem, também bem imóvel, só que por meio de uma herança, a regra constitucional é que o Estado competente vai ser aquele Estado da transmissão, onde ocorrer o inventário, o processamento do inventário. Então, se eu estou transmitindo um bem imóvel por meio de uma herança, o Estado recebedor vai ser aquele Estado onde houver o processamento do inventário. Vamos a um exemplo. Imagine que você tenha um determinado sujeito que mora em São Paulo. Esse sujeito, ele pretende fazer uma doação de um bem registrado no Rio de Janeiro. Ele mora em São Paulo e ele fará uma doação de um bem para uma pessoa de um carro que está registrado no Rio. Para qual Estado eu vou mandar o ITC-MD? Ora, se a regra na doação de bem imóvel é o domicílio do doador, se esse doador mora em São Paulo, é para São Paulo que será feito o pagamento do imposto. E se for em razão de uma morte que essa transmissão está acontecendo, e ele mora em São Paulo, tem um carro registrado no Rio, mas o inventário está sendo processado em Minas. Uma situação hipotética. Ele morava em São Paulo, tem um carro que está no Rio de Janeiro, mas o processo do inventário foi em Minas. Qual é o Estado que vai receber esse dinheiro? O Estado de Minas, porque é onde está sendo processado o inventário. Então, para a gente concluir esse raciocínio, sempre que eu estiver falando de um bem imóvel, é o local da situação do bem. Se eu estiver falando de um bem imóvel, se foi por doação, domicílio do doador. Se foi por meio de um inventário, em razão de uma morte, estaremos então diante do processamento do inventário. O Estado onde ocorrer o processamento do inventário é que será a pessoa competente a receber. Vamos ver então uma pergunta dos nossos estudantes sobre essa matéria. Caso recebam a herança de uma casa no exterior, pagarei ITC-MD no Brasil? Então, olha só. Nós falamos até agora de transmissões no Brasil. Tanto a transmissão em razão de uma doação ou a transmissão em razão de uma herança. E se essa transmissão ocorrer fora do país? Imagine que eu tenho uma pessoa que resida nos Estados Unidos e ela me deixou uma herança depois da sua morte. Como será feita essa tributação? A Constituição, ela determina algumas regras de tributação fora do nosso país. Então, hoje, na Constituição Federal, nós temos uma regra no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3. Artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3. Nesse artigo, ela determina, nesse parágrafo, ele determina que toda vez que a herança for proveniente do exterior, é uma lei complementar que terá que definir essa matéria. Então, se eu estou recebendo um bem imóvel, lembra, bem imóvel será o local da situação do bem. Mas e se esse bem estiver nos Estados Unidos? Como é que eu vou fazer o recebimento dele? Nesse caso, o Estado competente a receber ficará a cargo de uma lei complementar. E se eu estiver falando de uma doação de um bem que está no exterior, ou o domicílio do doador é no exterior, também fica a cargo de uma lei complementar a definir quem é a pessoa que receberá esse valor. E, Pedro, nós já temos essa lei complementar? Ainda nós não temos uma lei complementar de âmbito federal que determine como será a tributação no exterior. Portanto, a pergunta do nosso estudante é nesse caso, eu terei que pagar esse imposto se a transmissão ocorrer no exterior? Não terá que pagar. Em razão de uma ausência de previsão normativa. Nós já temos projetos de leis tramitando no Congresso Nacional sobre a matéria, buscando criar uma legislação específica e, de acordo com a regra constitucional, uma lei complementar federal que possa prever esse cenário, que possa prever essa situação. Mas, enquanto não acontece a aprovação e a promulgação dessa lei, não há a cobrança do tributo em razão de ausência normativa. Não sei se você se recorda, toda vez que a gente fala de obrigação tributária, ela deriva da lei. Então, necessariamente, eu precisaria de uma lei prevendo a situação. necessariamente, eu preciso de uma lei regulando o ato a ser praticado. Como nessas condições, a Constituição Federal obriga que essa lei seja uma lei complementar de âmbito federal, os estados, por exemplo, que têm competência para o ITC-MD, não podem definir de forma particular essa regra. Assim como os municípios não podem definir de forma particular como será a tributação do ITBI. Há, então, sempre nesse caso de tributação no exterior, a exigência, tanto do ITBI quanto do ITC-MD, para o pagamento, uma lei complementar. Como atualmente nós não temos essa lei, temos apenas um projeto de lei que já tramita em fase final no Congresso Nacional, por enquanto, não há a tributação no exterior. Agora, veja, quando esse bem é incorporado ao seu patrimônio, aí você precisa começar a declarar esse patrimônio como seu. Então, a transmissão não será tributada. Mas e a renda? O imposto de renda, eu serei tributado? Será tributado. O artigo 43 do Código Tributário Nacional, artigo 43, ele estabelece que todo o acréscimo patrimonial, ele será tributado de imposto de renda. Então, imagine que eu receba por herança um imóvel que estava no exterior. eu vendo esse imóvel e encaro ele ao meu patrimônio, coloco ele como meu patrimônio a partir de agora. Não serei tributado pela transmissão do ato da morte na herança, mas eu serei tributado de imposto de renda. Meus amigos, o artigo 43 do CTN, que cria o imposto sobre a renda, ele determina que qualquer acréscimo patrimonial, que nós chamamos de disponibilidade econômica. Qualquer acréscimo, qualquer disponibilidade econômica, que seja uma renda ou um provento de qualquer natureza, será tributado de imposto de renda. Então, qualquer acréscimo, seja ele de renda ou proventos de qualquer natureza, será tributado do imposto de renda. Vamos explicar o conceito do que seria renda e o que seria proventos. O artigo 43, inciso 1 do CTN, determina que renda é aquilo que provém do meu trabalho ou do meu capital. Então, quando você recebe um salário, quando você recebe um aluguel, quando você recebe o décimo terceiro, tudo isso é renda, porque é produto da exploração do seu trabalho ou do seu capital, do seu patrimônio. Se não se encaixar num conceito de renda, porque é um dinheiro que você está recebendo, que não veio do seu trabalho nem do seu capital, então nós vamos chamar esse acréscimo de proventos de qualquer natureza. Pedro, esse provento de qualquer natureza, quando não se conceitua renda, seria o quê, por exemplo? Vamos imaginar que você tenha ganho um prêmio na loteria, um prêmio nesses jogos permitidos hoje no Brasil. Esses prêmios de loteria, esses programas de reality show, quando fazem pagamento de algum valor em razão do prêmio, você será tributado de imposto, porque está crescendo ao seu patrimônio. Só que aqui o esforço não veio do trabalho nem do capital. Por isso, todo o ganho que você tem de prêmios de loteria, ganhos de atividades ilícitas, eles serão tributados não como renda, mas como proventos de qualquer natureza. Tanto faz se é renda ou se é provento de qualquer natureza, você será tributado de imposto de renda. Então, quando você tem a transmissão de um bem que passa a incorporar o seu patrimônio, esse bem, a partir de agora, ele é seu e por esse motivo você passa a ser tributado de imposto de renda. Independente se ele será classificado como renda ou independente se ele será classificado como provento. Se você estiver fora do Brasil e tem a transmissão de um bem, você também pode ser tributado de imposto de renda no Brasil. Então, veja, não necessariamente somente o residente fixo no país é que será tributado de imposto de renda. Pode acontecer de você estar lá fora do país e mesmo assim ser tributado de imposto de renda aqui. A legislação estabelece que toda vez que você vai sair do Brasil de forma definitiva, você precisa fazer uma declaração definitiva de saída comunicando ao Brasil que você está saindo do país. Só que isso não significa que a partir de agora você não vai pagar mais imposto de renda. porque a legislação estabelece que qualquer pessoa fora do Brasil que tenha alguma renda proveniente do país deverá pagar imposto de renda aqui. Então, vamos imaginar que você tem uma propriedade, um imóvel urbano ou rural e você esteja saindo do país sem vender esse imóvel. Há propriedade no Brasil. Só que você vai colocar uma pessoa para morar ali, um inquilino, alguém, um particular que vai explorar o seu patrimônio durante a sua ausência porque você vai ficar um ano, por exemplo, fora do Brasil. Quando eu digo que é uma saída definitiva, não significa que é para sempre. Só significa que é por tempo indeterminado. Então, vamos imaginar que você vai sair um ano do Brasil e quer parar de pagar imposto de renda aqui. O problema é que você deixou um inquilino morando na sua casa. Quando ele for te pagar esse valor, essa renda virá do Brasil. E se essa renda vem do Brasil, significa que você tem que pagar imposto de renda aqui. Então, muito cuidado quando a gente tem patrimônios deixados no Brasil e não estando nele, eu mesmo assim poderei ser tributado de imposto de renda, caso esses bens estejam sendo utilizados para exploração de alguma atividade mediante o pagamento de algum aluguel. Nessa hipótese, mesmo fora do país, eu terei que pagar o imposto aqui. Um outro caso que também é muito comum é com relação ao estrangeiro. Esse estrangeiro sai do Brasil e por ele estar fora do Brasil, quando ele chega aqui, ele também tem que pagar imposto de renda? Depende da forma como esse estrangeiro está assistido no país. A legislação, ela estabelece que se esse estrangeiro tiver visto definitivo, ele sim passará a pagar imposto aqui. Agora, se esse estrangeiro não tiver visto definitivo, mas fica no Brasil durante um período de mais de 183 dias, no intervalo de 12 meses, se ele fica mais do que 183 dias, ele pode vir a ser tributado de imposto de renda aqui. Então, qualquer conjunto patrimonial que esse estrangeiro que fica por mais do que 183 dias num período de 12 meses, e lembrando que esses 183 dias não precisa ser consecutivos, eu vou olhar sempre a faixa de 12 meses, ele pode ir e voltar, mas se ficando aqui por mais de 183 dias, ele poderá sim ser tributado de imposto de renda. Veja que a pessoa física e a pessoa jurídica, ela tem um regime de tributação distinto. Os dois pagam o imposto, mas a tributação, o regime de tributação, ele é distinto. Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, que possui um patrimônio, um carro, uma casa, precisa realizar a declaração desse bem, ok? porém, no caso da pessoa física, o regime de apuração desse imposto, ele é diferenciado em razão de regras que o próprio regulamento do imposto de renda estabelece. quando eu olho a tributação da pessoa jurídica e da pessoa física, a Constituição, ela determina no artigo 153, parágrafo 2º, no seu inciso 1, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, que as alíquotas do imposto de renda, elas não podem ser fixas. As alíquotas do imposto de renda, elas precisam ser progressivas. E essa progressividade, ela tem um objetivo, estabelecer a capacidade contributiva do sujeito que está pagando. Por isso, que quanto mais renda, mais patrimônio eu estiver declarando em meu nome, mais imposto de renda eu terei que pagar, em razão desse fenômeno da progressividade. Então, o artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, ele diz que o imposto de renda deverá ser progressivo. E aí, nós temos as tabelas de progressividade que são diferenciadas, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, em razão de um regime tributário distinto. É o mesmo imposto, mas para a melhor adaptação desse patrimônio na pessoa, tanto natural quanto jurídica, há então uma diferenciação com relação às alíquotas. Vamos ver então mais uma pergunta dos nossos estudantes a respeito dessa matéria. Pago imposto de renda toda vez que registro meu imóvel em uma declaração anual? Isso é um grande medo dos contribuintes. Toda vez que nós temos que declarar esses bens, enquanto o bem for de minha propriedade, eu tenho que declarar ele todo ano. Então, bem sabemos que durante o ano eu alfiro a renda, eu ganho o meu salário, eu alfiro o patrimônio, compro casa, compro carro. Na minha declaração do ano subsequente, que hoje no Brasil nós realizamos a declaração todo dia, todos os meses de março e abril, no intervalo do primeiro dia útil do mês de março até o último dia do mês de abril, toda vez que você faz essa declaração, você tem que colocar os bens que você possui em seu nome, seja ele bem imóvel ou seja bem imóvel. Mas você não paga o imposto toda vez que você faz a declaração. A tributação ela só vai acontecer quando você revela acréscimo patrimonial. Então, se aquele bem está comigo há mais de 15, 20 anos e eu sempre estou declarando aquele mesmo patrimônio, você não sofrerá a tributação várias vezes. Você só será tributado toda vez que eu comparo um ano calendário com o outro e identifico um acréscimo patrimonial. Se não houve nenhum acréscimo porque você manteve a mesma conjugação patrimonial, o mesmo carro, a mesma casa de um ano para o outro, não há por que você pagar imposto de renda novamente. Porque o imposto de renda ele só incide não sobre o patrimônio. Porque isso eu já pago IPTU, já pago IPVA. O imposto incide sobre o acréscimo, aquilo que aumenta, aquilo que agrega ao patrimônio existente. Para fazer essa conta do que eu tenho antes e depois é observada a última declaração. Então aquilo que eu declarei no ano anterior, para este ano será feita essa contabilização de quanto está sendo auferido, quanto eu estou aumentando a minha renda. Todo o conjunto patrimonial em regra das pessoas que devem declarar o imposto de renda devem ser colocados na declaração. Só que temos um ponto muito importante. Toda vez que você adquire um patrimônio, adquire uma casa, adquire um bem e esse bem ele vai representar o acréscimo patrimonial, você deve colocar na sua declaração o preço de aquisição desse imóvel. Então se eu estou comprando um carro, eu declaro o valor do carro. Se eu estou comprando a casa, eu declaro o valor da casa, o preço de aquisição. E se esse imóvel é financiado, se esse carro é financiado? Eu vou fazendo as declarações com base naquilo que eu já paguei sobre a propriedade. Então se eu financei um carro por alguns anos, eu vou aumentando ano a ano da minha declaração com base naquilo que eu estou pagando. Eu não vou fazer sobre o valor total, afinal, eu ainda estou pagando mês a mês esse bem. Só que eu sempre tenho que demonstrar na declaração o preço de aquisição. Pedro, caso esse bem, caso esse imóvel tenha sido valorizado em razão de uma obra que eu fiz na minha casa ou até uma melhoria urbana, eu posso fazer o aumento desse valor venal na minha declaração? A ideia da Receita Federal é que não. Você deve continuar declarando sobre o preço de aquisição. Existem algumas exceções, alguns casos especificamente, que a lei autoriza você fazer essa declaração sobre o acréscimo, que você possa ano a ano atualizar. Mas são exceções raras, são exceções específicas. A regra no imposto de renda é que você deva declarar o preço de aquisição. E aí você deve estar me perguntando, e se eu adquiri uma casa em 1950, em que o valor é totalmente diferente do valor de agora? Agora o imóvel está muito mais valorizado, seja por uma questão urbana, com relação a melhoramentos de infraestrutura, ou seja, obras que eu fiz de melhoria na minha própria propriedade. Mesmo assim, então veja, a Receita Federal, ela trabalha com a ideia do chamado ganho de capital. esse conceito de ganho de capital, ele está expresso no regulamento do imposto de renda. Então hoje nós temos o regulamento do imposto de renda que trabalha com esse conceito de ganho de capital. Esse regulamento é o regulamento do imposto 3.099. E nesse regulamento ele estabelece que toda vez que eu vou vender o meu bem, eu vou aplicar o valor de mercado, o valor comercial. E se o preço que eu estou vendendo ele supera o preço de aquisição, ele vai dar um resultado positivo, o confronto entre aquilo que eu paguei na aquisição e aquilo que eu estou vendendo, se esse confronto demonstra um acréscimo positivo, um valor positivo, significa então que você teve um ganho de capital. O ganho de capital é a equação entre o preço de venda menos o preço de aquisição. Se essa equação, se esse confronto der positivo, significa então que nesse caso eu tenho que pagar o imposto sobre o ganho. Por isso que eu não vou atualizando ano a ano. Porque quando eu for fazer a venda, eu já demonstrarei através do meu ganho de capital exatamente o valor do bem. Exatamente aquilo que deveria valer o meu imóvel. Mas eu não fiz essa declaração modificada por própria recomendação da Receita Federal e somente na venda através do ganho de capital é que eu vou ter essa demonstração. E você aí deve estar dizendo mas Pedro, se eu vender a minha casa que eu comprei na década de 60 agora em 2017 como é que ficará o valor? Vai ficar muito alto esse ganho de capital. Por isso que a própria legislação ela prevê um abatimento, uma depreciação com relação a esse ganho de capital. Então há um intervalo estipulado na lei que bens imóveis adquiridos entre 1966 até 1988 se você adquiriu o seu bem dentro desse período o ganho de capital que você obtiver na venda dessa propriedade sofrerá uma depreciação podendo chegar a zero. Ou seja, apesar de eu ter tido ganho de capital esse ganho não representará a tributação do imposto de renda porque a minha aquisição ela é muito anterior à legislação atual. Por esse motivo esses bens adquiridos numa aquisição muito anterior à data da venda e aí dentro desse intervalo que eu acabei de dizer 1966 a 1988 você tem uma faixa de depreciação. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma venda hoje de um imóvel que você adquiriu na época em 1988 você vai ter uma depreciação de 5% sobre o ganho de capital. Então, se você teve um ganho de 100 mil você vai tirar a 5% desse ganho e tributa-se apenas a diferença. É uma forma de tentar trazer uma certa isonomia para esses bens que você adquiriu de forma muito antiga e por isso possivelmente teve alguma valorização e você seria prejudicado na hora da venda na hora de representar esse ganho de capital. Por esse motivo há essa distinção. Nós comentamos que as alíquotas do imposto elas são progressivas. Então, quando eu olho a alíquota do imposto de renda tanto para a pessoa natural quanto para a pessoa jurídica ela precisa ser progressiva. Hoje, a progressividade de uma tabela de pessoa natural ela pode chegar até 27,5%. Então, dependendo do meu conjunto patrimonial que eu represento na minha declaração eu serei tributado em até 27,5%. Na pessoa jurídica essa tributação na alíquota ela é um pouco inferior. Hoje ela é uma tributação máxima de 15%. Nós até temos algumas exceções com relação a um possível adicional nessa alíquota mas a regra é que a tributação na pessoa jurídica não ultrapasse de imposto de renda o percentual de 15%. Portanto, na pessoa física eu tributo até 27,5% e na pessoa jurídica eu tributo até 15%. Maravilha? Agora, com relação ao ganho de capital nós tivemos uma alteração legislativa importante porque pelo ganho de capital você era tributado somente em 15%. Nós tivemos uma alteração nessa legislação. Essas alíquotas que eu comentei anteriormente 27,5% para a pessoa natural no máximo e 15% para a pessoa jurídica é uma alíquota que vale para a renda. Agora, sobre o ganho de capital que essa equação que eu comentei o preço de venda menos o preço de aquisição sobre esse ganho a tributação é diferente. é a chamada tributação sobre o ganho de capital. Hoje, a legislação ela determina que toda vez que você vende um imóvel você já tem que fazer o pagamento até o mês subsequente ao ganho. Se eu vendi minha casa hoje e recebo esse dinheiro hoje eu tenho até o mês subsequente para fazer o pagamento desse imposto através da impressão do chamado carnê leão. Então, eu tenho que entrar no site da receita e imprimir esse carnê e pagar. Só que anteriormente a tributação sobre ganho de capital era fixa 15%. O ano passado o ano de 2016 nós tivemos a edição da lei 13.259 de 2016 e essa lei 13.259 de 2016 ela trouxe uma inovação em que o intervalo do ganho de capital representa uma alíquota progressiva. Então, hoje por essa lei por esse artigo nós temos alíquotas progressivas que vão de 15 como já era anteriormente são aqueles ganhos de capital de até 5 milhões e podem chegar até 22.5% Então, perceba a alíquota agora não é fixa 15 ela vai também progredindo ela também vai graduando conforme o meu ganho de capital. Cuidado que aqui eu não estou falando sobre o preço da venda eu estou falando sobre o ganho Hoje se você teve um ganho de capital de até 5 bilhões de reais na venda do seu bem você será tributado em 15% Mas, se o ganho de capital por exemplo foi acima de 30 milhões reforço novamente não é o preço de venda é o preço do ganho do capital se ele for superior a 30 milhões aí eu já serei tributado com uma alíquota maior e essa alíquota hoje ela é de 22.5 Essa alteração legislativa da lei 13.259 de 2016 que no artigo primeiro prevê essas novas tabelas foi uma adequação que a legislação fez com relação à regra constitucional porque de acordo com a regra constitucional você deveria tributar de forma progressiva mas sobre o ganho de capital estava havendo essa imperfeição porque eu tinha uma alíquota fixa de 15% a partir de agora não qualquer ganho de capital ele é tributado e essas alíquotas variam de 15 até 22.5 o que vai definir essa graduação das alíquotas é o valor do ganho de capital e não o valor da alienação nós temos pelas regras constitucionais que além das alíquotas do imposto de renda ser progressiva elas devem atender ao critério da generalidade e da universalidade o que isso significa o imposto que deve atender as regras da generalidade e da universalidade isso significa meus amigos que qualquer pessoa pelo critério da generalidade pode ser tributada de imposto de renda independente da sua capacidade civil independente da posição geográfica onde ela estiver a gente sabe que pela regra o tributo incide no local do ente competente então o tributo municipal só pode ser cobrado naquele município um tributo estadual só pode ser cobrado naquele estado agora o imposto de renda sobre um tributo que é federal ele tem uma incidência federal ele pode ser tributado não só em território nacional ele pode ser tributado inclusive fora do Brasil em razão do chamado princípio da extraterritorialidade então quando eu falo de generalidade eu estou dizendo que o tributo alcança a todas as pessoas independente do local onde essas pessoas estiverem por isso é permitido hoje que você mesmo estando fora do Brasil possa vir a ser tributado de imposto como no exemplo que eu dei quando você tem uma propriedade aqui no país ou recebe alguma fonte de renda do Brasil você continuará sendo contribuinte aqui o outro exemplo comum são os estrangeiros que não são brasileiros mas também deverão recolher imposto de renda no Brasil caso estejam enquadrados dentro das regras da legislação vigente como por exemplo esse estrangeiro que chega ao Brasil com visto definitivo a partir do momento que ele chega ao país qualquer renda que ele receber ele será tributado por uma questão de evitar a bitributação que nós já comentamos aqui em nossa aula que ela é proibida no Brasil para evitar a bitributação existem algumas atividades que são realizadas em âmbito internacional por exemplo quando eu falo daquele cônsul que vai vir ao Brasil para exercer uma atividade profissional quando eu falo daquele representante de um organismo internacional que virá ao Brasil para participar de algum ato e ofere renda durante esse período há possibilidade de umas isenções determinadas em lei então ele teria que pagar o imposto sobre a propriedade porém nós temos algumas isenções para evitar a bitributação essas isenções elas são definidas em regra através de tratados internacionais de acordo com o Código Tributário Nacional o artigo 98 ele estabelece que tratados internacionais ele se sobrepõe à legislação interna então apesar da nossa legislação interna determinar que esse estrangeiro estando no Brasil tem que pagar imposto de renda aqui se nós viermos a assinar um tratado multilateral bilateral convencionando que esse estrangeiro por participar de um organismo internacional ou por ser membro de um órgão internacional e eu não quero tributá-lo aqui se o Brasil assinar esse tratado vai valer a regra do tratado e não a legislação interna porque de acordo com o artigo 98 a legislação interna ela será suprimida e o tratado deve se sobrepor a essa legislação mas a regra é que independente de quem você é você vai pagar imposto de renda no Brasil se oferir renda revelada aqui esse seria o chamado princípio da generalidade agora o princípio da universalidade significa que toda a renda será tributada independente da denominação às vezes eu não estou recebendo um salário mas estou recebendo uma gratificação estou recebendo um lucro um programa de lucros e resultados estou recebendo um bônus estou recebendo uma gratificação independente dessa denominação que recebe o rendimento ele também será tributado de imposto de renda quando eu olho para a propriedade toda a propriedade quando acrescida ao seu patrimônio ela será tributada porque ela representa um acréscimo patrimonial vamos ver então mais uma pergunta dos nossos estudantes a respeito desse tema se vender um imóvel para quitar adepto de outro imóvel de minha propriedade que está financiado estarei isento de pagar imposto de renda pois bem nós falamos há pouco que o ganho de capital ele representa um acréscimo e sobre esse ganho eu terei que tributar o imposto de renda mas é possível em que algumas transmissões de bens que pagarão ITBI pagarão ITCMD possam estar isentas do imposto de renda ao ingressar no patrimônio do particular então quando eu declaro um patrimônio que eu recebo quando eu declaro uma propriedade que eu acabei de adquirir pode ser que esse patrimônio não seja tributado de imposto de renda em razão de alguma isenção prevista na legislação hoje nós temos algumas isenções previstas dentro do regulamento do imposto de renda algumas isenções que favorecem o proprietário que está adquirindo aquele bem apesar dele ter um ganho de capital apesar dele ter tido um acréscimo patrimonial ele não será tributado de imposto primeiro vamos trabalhar com uma isenção mais comum com relação a aquisição de bens de pequeno valor hoje o regulamento do imposto de renda ele estabelece no artigo 39 que aquisições de pequeno valor não serão tributadas de imposto lá no artigo 39 inciso 2 exemplo eu tenho que qualquer bem que eu tenha adquirido e que tenha um capital um ganho de capital de até 20 mil reais eu não serei tributado por exemplo vamos imaginar que você tenha comprado um carro e por algum motivo esse carro se valorizou que é difícil né hoje em dia os carros tem uma depreciação mas vamos imaginar que aquele carro por algum motivo tenha se valorizado quando você vai fazer a venda desse carro você pode sofrer um ganho de capital Pedro eu comprei por 15 mas consegui vender por 18 qual foi o meu ganho de capital nesse caso se eu vendi por 15 se eu comprei por 15 e vendi por 18 eu tive um ganho de capital então de 3 mil reais neste caso eu serei tributado de imposto de renda sobre esse ganho não porque ele é considerado um ganho de capital de pequeno valor portanto até 20 mil se você fizer essa compra e essa venda e o ganho não representar mais do que 20 mil reais você não será tributado agora e bens imóveis como pergunta da nossa estudante no caso de um bem imóvel quando eu compro um imóvel financiado só que eu já tinha outra propriedade eu vou lá e vendo essa propriedade eu também posso ter direito a isenção sobre o ganho de capital a legislação ela estabelece hoje em específico com relação ao ganho de capital de bens imóveis também no seu artigo 39 só que agora no seu inciso 3 ela estabelece no regulamento do imposto de renda que toda vez que você faz uma alienação de um bem imóvel e essa alienação for de até 440 mil reais se você não tiver nenhum outro imóvel e o vende dentro do limite de 440 mil você terá direito a isenção sobre o ganho de capital eu não serei tributado porque eu fiz uma venda e quando eu faço confronto entre ganho e venda eu posso até ter tido um ganho entre compra e venda eu posso até ter tido um ganho de capital mas se a alienação for de até 440 mil reais eu não serei tributado sobre esse ganho caso eu tenha só que lembrando para isso eu não posso ter nenhuma outra propriedade registrada em meu nome e eu não posso ter feito essa operação nos últimos 5 anos essa isenção ela veio privilegiar aquela pessoa natural que às vezes tem uma casa a pessoa física que tem uma casa 10 anos depois resolve vendê-la e era o único imóvel que ela tinha portanto ela está vendendo para comprar um outro nessa hipótese ela ganha esse valor ela tem essa percepção desse valor mas não será tributada em razão dessa isenção para ser isento então única propriedade a venda não pode ultrapassar 440 mil reais e você não pode ter feito novamente essa operação nos últimos 5 anos nós temos uma outra isenção do imposto que ela vale para quem tem mais de uma propriedade em seu nome é aquela pessoa que tem diversas propriedades só que ela está vendendo um de seus imóveis para comprar outro nesse caso se você aplicar independente do valor da venda tá bom se você aplicar 100% do valor da venda na compra de um outro imóvel residencial no Brasil se você aplicar na compra de um outro imóvel residencial no Brasil você também será isento do imposto de renda em razão de ser um benefício para aquela pessoa que está comprando um bem mas deve vendendo um bem mas deve comprar outro só cuidado com o prazo você tem 180 dias para aplicar esse valor na compra de um outro bem que seja residencial no Brasil você terá um prazo de 180 dias para fazer essa utilização do valor que você recebeu pela venda do seu imóvel ultrapassado esse prazo aí você será tributado do imposto de renda normalmente agora veja essa legislação ela não prevê o caso que a nossa estudante questionou e se eu já tenho aquela propriedade em meu nome só que está financiada uma das propriedades e a outra registrada 100% no meu nome eu vou lá vendo a minha propriedade pego esse dinheiro e aplico para quitar o financiamento do meu imóvel porque veja que aqui eu não estou comprando um outro imóvel eu estou usando o dinheiro e aí a gente tinha aquele prazo de acordo com o regulamento de imposto de renda o prazo de 180 dias para aplicar sobre outro bem nesta hipótese se eu pago um bem que já era meu só que estava financiado eu também serei beneficiado por essa isenção o STJ determinou que sim se você estiver fazendo a venda de um bem imóvel e pegar esse dinheiro para quitar um financiamento de outro imóvel que já é seu não de fato de fato mas não de direito porque ainda está quitando algumas parcelas você será beneficiado pela isenção você pode ficar tranquilo que se você fizer essa quitação dentro desse prazo de 180 dias você poderá mesmo que esse imóvel era financiado se utilizar dessa isenção e não pagará nada sobre o ganho de capital importante dizer que assim como na outra isenção limitada a 440 mil você também não pode ter repetido essa operação nos últimos 5 anos ok então são duas isenções distintas a isenção do ganho de capital quando você vende até 440 mil se você não fez isso nos últimos 5 anos e só tem um imóvel é isento ou na outra condição que eu comentei há pouco que é quando você tem mais imóveis mas você vendeu e vai comprar outro em até 180 dias se você não repetiu nenhuma dessas operações nos últimos 5 anos você será beneficiado por essa isenção tributária é o que nós chamamos da isenção sobre o bem e aí nesse caso é só sobre bem e móvel se eu quiser ter uma tributação uma dispensa do dever de pagar sobre bem móvel e aí como eu comentei ou esse ganho de capital ele tem que ser de pequena monta até 20 mil reais ou você pode não ter ganho de capital nenhum principalmente nos carros quando nós vendemos a gente não tem ganho de capital nenhum mas vamos imaginar que você comprou um quadro uma obra de arte essa obra de arte passou a ser o seu patrimônio quando você foi vender essa obra de arte ela teve um ganho se esse ganho de capital for superior a 20 mil você teria que pagar o imposto de renda se for dentro desse limite de até 20 mil reais nesse caso você está isento do imposto por própria previsão legislativa quem paga esse imposto de renda? o imposto de renda ele deve ser pago pela pessoa titular da disponibilidade ou seja a pessoa que recebeu o dinheiro é claro que em algumas hipóteses como eu já mencionei se você tem um menor de idade que está sendo beneficiado com a inclusão desse patrimônio em seu nome os pais já o declaram passarão a declarar só que agora farão essa declaração colocando esse bem em nome de seu filho o filho ele é declarado como dependente desse pai então nesse caso esse bem será tributado na declaração do imposto de renda do seu pai tudo bem? quando você é casado no regime de comunhão parcial por exemplo ou comunhão universal em que os bens adquiridos de forma onerosa se comunicam a declaração do imposto deve ser feita de um dos cônjuges então numa relação tradicional se você tem ali duas pessoas que se unem através desse regime de casamento em que há comunicação de bens o bem deve ser declarado em apenas uma das declarações como determina a legislação e essa declaração em que você fez é que será tributada do imposto com relação ao ganho de capital não necessariamente sobre o bem sobre o valor da propriedade lembrem-se que sempre esse ganho tem que revelar a cresce portanto se você está recebendo um determinado valor em razão de um sinistro que você sofreu em razão de uma perda vamos imaginar que você tinha um carro esse carro teve um sinistro uma batida e você teve o prejuízo inteiro do carro é a chamada perda total nesse caso a seguradora vai te indenizar sobre o valor desse veículo eu vou pagar imposto de renda sobre essa indenização? não porque ela não representa a cresce o patrimônio já era seu o que ocorre é que você perdeu esse patrimônio e agora você está sendo recomposto através da indenização da seguradora por isso ganhos de capital oriundos de sinistro roubo essas situações não representam verbas que serão remuneradas pagas de imposto de renda pois bem meus amigos vimos então na nossa aula de hoje que a transmissão do bem também será tributada eu pago a tributação sobre a propriedade mas também pago sobre a transmissão dessa propriedade é claro que na regra quem paga é aquele que vai receber o bem então numa transmissão onerosa é o comprador numa transmissão por doação é o donatário numa transmissão por herança é o herdeiro essas pessoas serão tributadas em razão da transmissão desse bem de um titular a outro titular vimos então que hoje nós temos uma tributação sobre a transmissão do município no caso de TBI e uma tributação para o estado no caso de ITCMD essas transmissões elas serão tributadas apenas com o registro da formalização dessa transmissão já no caso da morte nós vimos que o próprio evento morte já qualifica a tributação para o ITCMD esse bem quando é incorporado ao patrimônio do particular ele pode representar um acréscimo patrimonial e aí sobre esse acréscimo ele será tributado de imposto de renda o imposto vai ser tributado apenas uma única vez se o imóvel não tiver nenhuma variação com relação ao preço de aquisição a regra é que você declare o preço de aquisição sempre por isso você vai ser tributado apenas uma vez agora quando esse patrimônio é incorporado ao meu conjunto de bens e eu paguei imposto de renda e vou agora vender eu posso ter um ganho de capital eu posso ter um acréscimo de patrimônio então sobre o ganho eu também deverei pagar o imposto de renda vimos que independente da sua posição geográfica mesmo estando fora do Brasil ou sendo um estrangeiro você pode vir a ser tributado de imposto de renda no Brasil portanto vale o princípio da extraterritorialidade mas é claro que algumas transmissões de bens que representam ganho de capital ao vendedor elas poderão ser isentas da tributação seja em razão do valor dessa transmissão ou pela ausência de habitualidade da transmissão nos casos em que eu transmito um bem num determinado preço e que eu não tenha feito isso nos últimos 5 anos demonstra então que a minha atividade profissional habitual não é a compra e venda e por isso eu também posso beneficiá-lo com uma isenção com isso nós concluímos a nossa aula de hoje com todas as regras que você precisava conhecer sobre esse instituto tão importante do direito tributário que é a tributação na propriedade um direito constitucional mas que deve vir ser tributado em razão de revelação de riqueza espero que tenha ficado mais claro esses entendimentos e nos vemos numa próxima oportunidade um grande abraço e até lá ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti